A emancipação política de Lauro de Freitas, comemorada nesta quarta-feira, foi marcada por um dia de festa. Além da população, políticos que, de acordo com os bastidores, devem anunciar pré-candidatura à prefeitura do município, estiveram presentes. É muito importante a nossa querida Santa Mara de Pitanga e a gente, eu acho que o povo, ele pede para que a cidade volte a ter o seu nome. Não Lauro de Freitas, Santa Mara de Pitanga, que a gente, o povo querendo, lá na frente a gente pode fazer isso, apresentar um projeto para que a cidade volte a ter o seu nome. É uma data muito importante, 57 anos, é uma cidade novinha, mas é uma cidade próspera, é uma cidade grande, é uma cidade importante, é a sétima economia do Estado da Bahia, tem um orçamento grande. E tem muito a fazer no futuro, para que melhore e ela possa se colocar no cenário do Estado e do Brasil, como uma das cidades mais próprias e melhores para se viver no Brasil. O trabalho sempre continua, eu acho que o nosso maior presente é trabalhar pela cidade, seja na iniciativa privada, seja na vida pública, nós podemos contribuir muito para uma cidade melhor e esse sempre foi meu compromisso, mesmo antes de entrar na política. A crítica à gestão atual foi um dos temas mais abordados pelos possíveis candidatos que trouxeram pontos que precisam ser melhorados. Uma data de 57 anos não é brincadeira, é uma cidade jovem, vamos dizer assim, mas é muito próspera, nós estamos falando da sexta economia do Estado da Bahia e você veja que num curto espaço de tempo o Lauro de Frente chegou a essa condição, né? E acho que um aniversário sem muitas coisas para comemorar, né? Uma cidade hoje que se encontra triste, com poucos investimentos, principalmente na área social, então realmente é alegria pelo aniversário, mas a reflexão pelo momento que vivemos, né? De poucos investimentos, problemas na saúde, na educação, enfim. A data é uma data comemorativa da emancipação da cidade, são 57 anos, a cidade ainda com diversos problemas, isso é notório, né? Nós temos problemas de mobilidade, nós estamos aí trabalhando com um projeto junto ao governo, que é o aeromóvel, para implantar na cidade, para ver se a gente consegue melhorar um pouco a mobilidade da cidade. Mas nós temos muita coisa a fazer, temos problemas dos rios da cidade, que ainda continuam poluídos, a cada dia que passa recebem mais contribuições negativas e espero no próximo ano estar comemorando mais uma vez o aniversário da cidade, da emancipação, com boas notícias.